E na sua pessoa gostaria de cumprimentar a Senhora Diretora-Geral da Saúde, Doutora Graça Freitas, que por motivos de saúde não pode estar presente e a quem desejamos as rápidas melhoras. Cumprimento ainda na pessoa de V. Exª, todos os representantes da Direção-Geral da Saúde aqui presentes. Cumprimento o Excelentíssimo Sr. Presidente da ARS de Lisboa, Ivaldo Tejo, Doutor Luís Pisco. Cumprimento também o Excelentíssimo Sr. Presidente da ARS do Alentejo, Doutor José Rubal. O Excelentíssimo Sr. Presidente da ARS do Algarve, Doutor Paulo Morgado. O Excelentíssimo Sr. Diretor da Saúde Militar contra o Almirante Jesus Silva, e demais, e aproveito na sua pessoa de cumprimentar as demais entidades militares presentes nesta cerimónia. Cumprimento também o Excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, Doutor Luís Pires Lopes, caro amigo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Egas Muniz, Professor José João Mendes. O Excelentíssimo Sr. Presidente do Centro Hospitalar Dentro do Ouro e Voga, Doutor Miguel Paiva. Excelentíssima Sra. Secretária-Geral Adjunta da UGT, Doutora Dina Carvalho. Excelentíssima Sra. Doutora Fátima Duarte, Presidente da Associação Portuguesa de Higienistas Orais, e na sua pessoa cumprimento os profissionais higienistas orais presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção do Colégio de Especialidades de Estomatologia da Ordem dos Médicos e em representação do bastonário da Ordem dos Médicos, Doutor Jorge Serafim Freitas. Excelentíssimos Srs. e Sras. Representantes das Ordem Profissionais e do CNOP. Excelentíssimo Sr. Assessor da Direção da Apifarma, Doutor Miguel Ginestal. Excelentíssimo Sr. Professor António Vasconcelos Tavares, Ilustre Medalha de Ouro da OMD, e aproveito e grande amigo. Cumprimento os nossos convidados das Faculdades, que esta manhã abrilhantarão com as suas intervenções o Dia Mundial da Saúde Oral de 2019. Uma saudação especial aos patrocinadores do 28º Congresso da Ordem dos Médicos e Dentistas e às empresas que participarão na Expo Dentária de 2019, que muito nos honram com a vossa presença. Por fim, uma saudação calorosa e amiga a todos os colegas presentes nesta cerimónia. Permita-me ainda um cumprimento particular ao Sr. Bastonário Dr. Orlando Monteira da Silva e grande amigo, ao Sr. Presidente da Assembleia da Mesa do Conselho de Geral, Professor Paulo Ribeiro de Melo, Sr. Presidente do Conselho de Ontológico e Disciplina, Dr. Luís Filipe Correia, e demais membros dos órgãos sociais, todos conhecidos e amigos que abrilhantam, digamos, esta cerimónia. Distintos e distintas colegas, minhas senhoras e meus senhores. Na condição de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos e Dentistas, renovo a todos as boas-vindas a esta cerimónia e agradeço uma vez mais a vossa presença. Assinalar o Dia Mundial da Saúde Oral, reunindo-nos hoje nesta sala, deve simbolizar algo mais do que uma circunstancial comemoração. Ao observar um saudável e espontâneo encontro entre a Ordem dos Médicos e Dentistas, a representação do órgão de soberania na área da saúde, a Associação Profissional de Higienistas Orais e todas as instituições de ensino de medicina dentária em Portugal, creio podermos perspectivar, sem receio, um presente e um futuro de cooperação entre todos, na promoção de uma melhor saúde oral em Portugal. Convocar este sentido de proximidade e entendimento, partilhando opiniões responsáveis e apresentando propostas com futuro, será o melhor tributo ao dia que hoje celebramos e, sem dúvida, o melhor eco para a sociedade que nos ouve. Neste dia, será incontornável relembrar que as doenças não transmissíveis, como refere a Organização Mundial de Saúde, continuam a ser os maiores desafios a enfrentar no desenvolvimento sustentável da saúde do ser humano. De acordo com dados divulgados na mesma instituição, as doenças orais figuram entre o grupo das doenças não transmissíveis mais prevalentes. Na análise métrica produzida através do Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors de 2017 e divulgada há poucos meses na publicação de Lancet, As doenças da cavidade oral constituem o grupo de doenças não fatais mais prevalente em todo o mundo, com 3,4 bilhões de casos. Se a extensão do número atribui total significado à existência de um dia mundial dedicado à saúde oral, salienta-se ainda a perniciosa associação entre algumas destas doenças, nomeadamente a doença periodontal, não diagnosticada ou não tratada, a duas das quatro patologias com maior enfoque atribuído pela Organização Mundial de Saúde. Trata-se da doença cardiovascular e da diabetes. No health without oral health. É a afirmação internacional que todos reconhecemos e que deve servir de linha orientadora a todos os intervenientes na área da saúde. Para nós, médicos dentistas, é o princípio integrador do bem-tratar, de informar ou educar o paciente com a realização de boas práticas de saúde oral. Em Portugal, e apesar de atualmente expormos de um elevado número de recursos humanos qualificados, uma parte significativa da população continua sem o acesso necessário ao tratamento e prevenção das doenças orais. De acordo com dados de 2016, solicitados pela Ordem dos Médicos Dentistas, observa-se que os indicadores de saúde oral no nosso país ainda se encontram abaixo da média europeia. Só nos resta, por isso, um caminho. O de um contínuo aperfeiçoamento do rumo, até agora trilhado. Ao longo dos últimos anos, definiram-se e concretizaram-se objetivos, graças a um importante trabalho de cooperação entre profissionais, Ordem dos Médicos Dentistas e Ministério da Saúde. Permitam-me, relativamente a este ponto, felicitar o trabalho do nosso bastonário, Orlando Monteiro da Silva, e as direções por si presididas, assim como a do atual Ministro da Saúde, e especialmente de todos os seus antecessores, que sentiram a necessidade, premente, de elevar a saúde oral dos portugueses. Neste já longo percurso, o cheque dentista constituiu uma importante medida de diminuição das desigualdades, no acesso aos cuidados de saúde oral, por parte das populações mais vulneráveis. Os dados revelados pelo Ministério da Saúde indicam que mais de 3 milhões de cheques dentistas foram utilizados nos últimos 10 anos. Dessa forma, foi possível viabilizar o acesso a cuidados primários e secundários a crianças jovens, com e sem necessidades especiais, a idosos, a grávidas ou doentes infetados pelo HIV. Mais recentemente, a integração da medicina dentária nos cuidados de saúde primários, em centros de saúde, veio constituir, e veio, sem dúvida, contribuir para um acesso ainda mais abrangente à população. Após a etapa embrionária, com o lançamento de um projeto piloto, a integração e o reconhecimento da medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde é hoje uma realidade. Volto a reafirmar, apenas possível, graças a um forte espírito de trabalho e entendimento entre a Ordem dos Médicos Dentistas e o Ministério da Saúde. O alargamento sustentável da rede de centros prestadores de saúde, a par da prestação de tratamentos num justo equilíbrio que defenda a qualidade e a dignificação do ato médico por parte dos profissionais, ou o reconhecimento e inclusão do médico dentista na carreira do Serviço Nacional de Saúde, são alguns dos desafios que a todos colocamos no futuro. Como referi, a prevalência das doenças orais, a sua inter-relação sistémica e o seu consequente impacto negativo na sociedade justificam que o médico dentista não esteja isolado dos demais profissionais de saúde. Faz, por isso, sentido que a sua presença seja feita não apenas em unidades de saúde familiar, mas também em meio hospitalar. É, de resto, esse o exemplo que observamos em todos os países com um nível de desenvolvimento socioeconómico de referência e parâmetros de saúde oral que procuramos importar para Portugal. Acreditamos que o reconhecimento deste vínculo e a harmonização do ato médico em medicina dentária passará inevitavelmente pela criação de um estatuto adequado, a carreira de médico dentista no Serviço Nacional de Saúde. A análise global e a referência a números, valores de prevalência ou a alusão a indicadores de saúde que a circunstância formal desta comemoração nos convida a fazer, não deverão turvar a importância de olhar para a natureza individual da pessoa que carece de tratamento. Recordando um dos enunciados da reflexão Visão 2020, proposta pela FDI, World Dental Federation, a saúde oral é importante não apenas para o bem-estar físico pela ausência de patologia, mas também pelo atributo psicossocial fundamental para o bem-estar e qualidade de vida. Por isso, e para além de todas as razões previamente enunciadas, gostaria de terminar, lembrando, em particular neste dia, que um sorriso saudável é e será sempre uma das mais belas e singulares formas da comunicação humana. A todos o meu muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.